Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite de estar aqui hoje. Noto, pela maioria das expressões faciais, que estão entusiasmadíssimas com a minha apresentação. Ah, obrigada! Bem, eu hoje venho falar-vos de pessoas. Vocês estão no ensino superior, alguns se calhar até já trabalham. Quem é que aqui já trabalha? Outros estarão em breve no mercado de trabalho, outros não. Tirarão um ano sabático para procurar novas perspectivas de vida. E de facto, o trabalhar em empresas, o estarmos em organizações, tem muito que se lhe diga. E é por aí que eu queria deixar-vos aqui, não conselhos, até porque os conselhos, se fossem bons, vendiam-se, não se davam. Mas aquilo que são as minhas experiências ao longo de 26 anos a apoiar pessoas e a trabalhar com pessoas nas organizações. E de facto, há aqui uma coisa que é muito importante, que é o poder do relacionamento interpessoal. A forma como nós nos relacionamos com os outros. Porque enquanto andamos na faculdade, e isso também já acontece, agora, temos que ter a noção de que quando vamos para o mercado de trabalho, vamos encontrar pessoas com diferentes tipos de personalidade, de perspectivas, de forma de estar na vida. E isso é importante nós percebermos e acima de tudo respeitarmos. E o primeiro grande princípio do mercado de trabalho e do relacionamento interpessoal é efetivamente o respeito. O respeito pelo próprio, por nós próprios em primeiro lugar e, de seguida, por todas as pessoas com quem nós temos que nos relacionar. E o respeito implica aqui outra situação, que é, acima de tudo, não nos esquecermos que, independentemente de tudo aquilo que sejam opiniões que são contrárias àquilo que é a nossa opinião, acima de tudo devemos respeitá-las e devemos aceitá-las, concordando ou não com elas. E é por aqui que eu gostava de começar. Ou seja, acima de tudo devemos ser o quê? Líderes. Líderes de quem? De nós próprios. E como é que se é líder de nós próprios? Perguntam vocês. Não ouvi nada. Isso pergunto-vos eu a vocês. É saber ser, saber estar acima de tudo. E aqui vamos pescar um bocadinho aquilo que são as competências e que também já foram faladas aqui. Ao nível do ensino superior, até o percurso escolar, por assim dizer, nós temos, de facto, trabalhamos aqui as competências consoante aquilo que são os nossos, a nossa vocação e depois há um conjunto de competências que nós temos de trabalhar e que estão relacionadas, obviamente, com a liderança, em termos de sabermos trabalhar em equipa, sabermos ser resilientes. E isto, o ser resiliente, é aprendermos, efetivamente, com as vicissitudes da vida. E nós tivemos aqui já hoje alguns testemunhos de pessoas que conseguiram dar a volta com situações menos favoráveis ou menos agradáveis da vossa vida, da nossa vida, aliás. E penso que todos nós passamos um bocadinho por aí. E para isso, é importante que ainda façamos outra coisa, que é, tenhamos uma perspectiva que, em termos de resolução de problemas e de conflitos, nós somos capazes de os resolver. Porque, infelizmente, nós estamos num mundo onde a maioria das pessoas passa a vida a quê? A lamentar-se. Não consigo, não sou capaz, isso é impossível, esquece lá isso, isso não é para nós. E será que é assim? Pergunto eu. O que é que vos parece? Não, não é, claro que não é. Para mim, existem, efetivamente, dois grandes tipos de pessoas, que são aqueles tipos de pessoas que eu encontro nas organizações. Temos, por um lado, os senhores ou as senhoras de problemas. E quem são estas pessoas? Quem são? Não consigo, não sou capaz, isso é um problema. Eu chamo-lhe os consultores de problemas. Ou seja, perante um problema, arranjam mais três ou quatro problemas. Concordam? Muito bem. E, numa outra perspectiva, temos os senhores ou as senhoras de soluções. Concordam? E quem são estas pessoas? São aquelas pessoas que, tendo plena noção da realidade, realidade essa, que vai sempre ter conflitos, que vai sempre ter problemas, que vai sempre trazer novos desafios, para os quais nós não estávamos à espera ou não estávamos a contar, são pessoas que conseguem, de alguma forma, dar a volta. E o que é dar a volta? Dar a volta é tão simples quanto, perante aquilo que são situações desconhecidas, que fogem da nossa zona de conforto, nós termos a capacidade, a humildade e a humbridade de arregaçar mangas e dizer, eu sou capaz, nós somos capazes. Concordam? Sim? E para isso, nós temos que ter objetivos bem definidos, bem definidos, bem claros. Como diria o Juliano, propósitos. Quem é que aqui tem propósitos? Propósitos de vida. Quem tem? Toda a gente. Bom, então eu vou ensinar-vos aqui uma técnica, que em conjunto com aquilo que o Juliano vos disse, pode trazer-vos aqui algumas vantagens, que é a chamada técnica QPCM. Quem conhece? Há aqui duas pessoas que conhecem, eu bem sei porquê. Mas eu não vou dizer. Está bem? Ok, o que é que será a técnica QPCM? É, a partir do momento em que nós temos um propósito, e queremos algo para nós, é importante que nós nos foquemos nesse mesmo propósito. Está bem? E esse propósito, acima de tudo, deve ser encarado como um desafio, como algo que somos capazes, ou que queremos muito, e que ao concretizá-lo seremos as pessoas um bocadinho melhores, profissionais um bocadinho melhores, e muito mais concretizados, por assim dizer. E isto é importante perceber, que nem todos os propósitos que nós temos são concretizáveis numa primeira fase de vez. Às vezes nós temos que contornar as situações. Aliás, eu costumo dizer, e com as pessoas que me conhecem sabem, que quando o plano A não funcionar, o alfabeto tem mais 23 letras. Aliás, neste momento tem mais 26, com o novo arcador de ortográfico. Portanto, plano A não funciona, passamos para o plano B, C, D, E, e depois ainda temos todas as combinações possíveis. Está bem? Portanto, neste momento o que eu vos vou pedir é que vocês pensem num propósito, ou seja, pensem num propósito, não precisam de o dizer, pensem lá todos num propósito. Algo que queiram muito concretizar. Foquem-se nisso. Estão focados? Sim? Muito focados? Ou só assim, assim, nesta altura do dia? Então eu vou pedir toda a gente para se levantar, se faz chover. Toda a gente focada no propósito. E neste momento vamos fazer posição super-homem ou super-mulher. Estão preparados? A técnica QPCM significa que quero, posso, consigo e mereço. Ok? Então pensando no vosso propósito, façam o favor de focarem-se nesse mesmo propósito e digam em voz baixa. Só em pensamento. Eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. Eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. Agora vou desafiar-vos a fazer isto em alta voz. Pode ser? Vamos lá. Em 3, 2, 1, eu quero, eu posso, consigo e eu mereço. Qualquer semelhança com algum ritual de igreja, esqueçam. Não tem nada a ver com isso. Não foram suficientemente convincentes. Vamos lá outra vez. Em 3, 2, 1, vai. Eu quero, eu posso, consigo e eu mereço. Muito bem, uma salva de palmas para vocês. Boa. Podem sentar. Podem sentar. Olha, há aqui uma questão que é importante e às vezes as pessoas perguntam-me o que é. Ou se a ver, mas como é que nós conseguimos estar sempre aqui? O que é estar aqui? Não é? Nem sempre nós conseguimos. Porque há dias melhores, há dias piores. Há dias em que estamos com mais energia. Há dias em que estamos com menos energia. O que eu sugiro que vocês façam. A Catarina falou aqui muito nisso. Ela dizia, a partir do momento em que eu mudei a forma de pensar, a vida começou-me a correr melhor. E é um bocadinho por aí. Naturalmente que todos nós vamos ter dias assim. Epá, não sou capaz. Isto é impossível. Eu não vou conseguir fazer isto. A partir do momento em que nós sentimos, ou que vocês sentem, que efetivamente estão num dia menos bom, cujas energias não estão ao rubro, como eu costumo dizer, há apenas uma pequena pergunta que devem fazer a vocês próprios. E a pequena pergunta é, este pensamento beneficia-me? E qual vai ser a resposta? Não. Então, se o pensamento não beneficia, se esta forma de ser e de estar não beneficia, o que é que eu tenho que fazer? Foca para o outro lado. Está bem? Isto sim, eu posso ter que ultrapassar aqui diferentes obstáculos, agora eu vou, efetivamente, trabalhar no sentido de dar o meu melhor para chegar ao final do meu dia com a consciência do dever cumprido. É isto ou não? Certo? O importante é que vocês tenham a noção de que podem ser melhores a cada dia. Nós temos a noção que podemos ser melhores a cada dia. E também não se pretende a perfeição. Isso não existe. Nem sequer funciona. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, esqueçam a perfeição. Não há empresas perfeitas, não há pessoas perfeitas. A perfeição, por si só, não funciona. Agora, aquilo que nós podemos, efetivamente, fazer é a cada dia querermos ser melhores. E isso eu concordo em pleno. Porque, efetivamente, a nossa capacidade em querermos ser melhores, em trabalharmos, em nos integrarmos nas equipas, em queremos ser melhores pessoas, isso vai fazer a diferença entre nós e aquelas pessoas que se resignam a viver uma vida dita normal. E para isso, eu vou concluir com uma história. E esta história tem muito a ver com tudo aquilo que foi dito aqui ao longo do dia de hoje. E que tem a ver também, obviamente, com o vosso futuro. Vi um senhor que tinha duas filhas, viúvo, e que tinha alguma dificuldade em lidar com elas. Meninas inteligentes, traquinas, e sempre prontas para a aventura. Certo dia, e não sabendo o que fazer com as suas filhas, resolveu levá-las até a aldeia onde vivia um sábio. As meninas procuraram, de alguma forma, distrair-se e abstrair-se para se divertirem enquanto estavam na aldeia. Certo dia, a mais velha, virou-se para a mais nova e disse, irmã, isto do sábio saber tudo, não tem muito que se lhe diga. Eu acho que o sábio não sabe tudo. O sábio vivia na aldeia. E por norma, ajudava e aconselhava todas as pessoas da aldeia com dificuldades. Sim, irmã, mas quando as pessoas vão lá, toda a gente sabe tudo. E ele diz a verdade e as pessoas vêm de lá satisfeitas. Pois, mas eu não acredito bem nisso. Portanto, eu vou provar ao sábio que afinal ele não sabe tudo. Como é que vais fazer isso? Não sei. Deixa-me pensar e depois eu hei-de chegar a uma conclusão. Pensou, pensou, pensou e dias depois chegou ao pé da irmã e disse, irmã, já sei como é que vamos tramar o sábio. Como assim? Anda comigo, vamos apanhar borboletas e depois eu explico-te. Está bem. E assim foi. As duas irmãs foram apanhar borboletas e quando apanharam as borboletas suficientes, a mais velha disse para a mais nova. Olha, nós vamos levar as borboletas ao sábio. E vamos fazer-lhe uma pergunta. Ao sábio, aquilo que eu tenho na minha mão ou que nós temos na nossa mão está vivo ou morto? E se o sábio disser está vivo, o que é que nós fazemos? Espalmamos as mãos, abrimos as mãos e provamos ao sábio que afinal a borboleta está morta. Então e se ele disser que ela está morta? Aí é fácil. Aí abrimos as mãos e a borboleta voa. Portanto, vamos conseguir provar ao sábio que efetivamente ele não sabe tudo. Está bem, se assim queres, então lá vamos. E lá foram as duas meninas a subir a montanha e quando chegaram ao sábio se fizeram. A mais velha, muito mais astuta, disse ao sábio aquilo que nós temos na nossa mão está vivo ou morto? O que é que vocês acham que o sábio respondeu? Não sei. Mais respostas? Mais alguém tem uma resposta? E o sábio sabiamente responde. A resposta à tua pergunta está única e exclusivamente nas tuas mãos. Assim como o vosso futuro. O nosso futuro está única e exclusivamente nas nossas mãos. Na forma como nós um dia queremos ser conhecidos. Na forma como nós um dia queremos contar a nossa história. E porquê? Porque acima de tudo cabe a cada um de nós escolher o melhor para que quando chegarmos ao final da nossa missão olhemos para trás e digamos era isto que eu queria ser enquanto pessoa enquanto profissional enquanto ser humano. E tudo isto porquê? Porque vocês são o futuro. Vamos. Obrigada. 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 Obrigada.